Damião, sobe e já saiu, faz o gol, garoto, faz o gol, faz o gol, faz o gol As ações do jogo, Zé Roberto, Vidi Alpando soltou, a bola passa, foi na trás Guinhazu toca na frente, recebe de novo, aí o Guinhazu fez o cruzamento, olha o Inter chegando de Pra Guinhazu, vai fazer Guinhazu, goleiro soltou, Damião, goooool Mano a mano com o zagueiro, vai chegando a cobertura, ele tentou bater direto no desvio, golaço D'Alessandro, por baixo pro Damião, na cara do gol, Damião, é redito O Oscar nas costas do Draceno, passa e saiu pro Damião, é redito Roberto também, a bola atrás pro Dato, no Damião, é redito Bola pro Damião, cara a cara com vaca, Damião finaliza, voltou pra ele, é redito Vamos ver o Oscar pro Damião, cara a cara com vaca, é redito Pro Oscar, no meio, Leandro Damião bate pro gol, é gol Leandro Damião tá pedindo, olha o cruzamento, arrascaeta, olha o Damião, olha o gol Do jogador do cruzamento, olha o Leandro Damião, bateu pro gol Leandro Damião, agora vai, Leandro Damião, toca a música Pintou uma chance, vai fazer Jovem O ÊLONHEIEN GO AAAA